A rotina tem que ser diária, cremes no corpo e no rosto em cima das cicatrizes. Faz parte do tratamento que ela deve fazer para o resto da vida. Mas isso não é nada perto do que a Annelise passou. Em novembro de 2021, a então estudante do segundo ano do ensino médio de uma escola pública daqui de Anápolis teve 60% do corpo queimado aos 16 anos. A Annelise estava em sala de aula com os amigos fazendo um experimento chamado de fogo invisível. O trabalho não deu certo e acabou provocando uma explosão. Annelise saiu da escola direto para o hospital. Passou quase cinco meses internada no UGOL em Goiânia. Naquele momento eu só falei, senhor, faça a tua vontade. Mas se fosse a vontade dele de levar ela, claro que ia doer muito como mãe. Porque a Anny, ela é minha parceira, minha companheira. Tem hora que estressa a mamãe, né? Claro, sou mãe. E mais assim, apesar de eu ter mais dois filhos, o vazio ia ficar grande. Mas em nenhum momento eu quis acreditar que ela ia partir. Diolange largou o trabalho para cuidar da filha. Foram tempos difíceis para as duas, mas que felizmente ficaram para trás. Um baque, né? Mas eu não imaginava que eu ia estar aqui. Vocês consideram um milagre? Considero, porque devido ao que os médicos me contaram, era praticamente impossível eu sobreviver. Na nova vida após acidente, a Annelise retomou sonhos que ela achava que iam demorar mais a se realizar. Como o da graduação. O custo com o tratamento adiava o sonho de entrar numa universidade. Mas ao saber da história, a Associação Educativa Evangelica resolveu realizar esse sonho. Assim que nós tivemos a informação da imprensa de que ela estava com esse sonho, e nós como instituição de educação superior, não titubeamos. Quisemos logo comunicar a ela que nós queríamos ajudá-la a realizar o seu sonho. E oferecemos uma bolsa integral para o curso que ela deseja durante todo o período da faculdade. Annelise ganhou uma bolsa de estudos do curso de Biomedicina. Ela está começando os seus estudos com a bolsa integral, com todo o suporte que a universidade oferece aos seus acadêmicos. E para nós é um momento muito especial. A emoção tomou conta. É uma emoção muito grande, porque eu nunca imaginava que isso podia acontecer algum dia. Sem palavras. É.